Fala pessoal, tudo certo? Vamos fazer então análises de uma corrida inglesa do Reino Unido. Até para gerar o material a pessoa conseguir entender aqui, eu vou abrir um pouco a ideia de como é que eu faço as minhas análises. Vamos analisar, temos ainda 6 minutos, esse vídeo não vai ser maior que isso, tá? A Harlow 24, tá? No site eu abro a Harlow 24. Ok, é uma corrida curta. Bom, vou fazer duas corridas então, eu não tinha visto que era curta, vou fazer uma curta e uma longa, tá? A corrida curta, ela é bem mais simples. Não tem split em segundos, porque ela é curta demais. Posição média na primeira bend, aqui, primeira curva, o 5. Ok, o 5. Categoria, ó. 5 é uma de 2, de uma de 2. 1, uma de 1, de 1, de 1, de 1, de 1. Aqui nas categorias uma leve desvantagem por 3, por 5 e por 6. 3, 5 e 6, uma leve desvantagem. A, V, B, fechou. Tá, mas vamos voltar pra cá. A, V, B, fechou. Vamos continuar analisando. Cansa o 5, cansa um pouquinho, o 2, não cansa nada. Lembra que o 2 tem uma categoria superior, o 2, de 1. Então, eles arrancam bem. Além, além deles, a... Não, eles não cansam, desculpa. Eles não cansam e recuperam. Então, o 2, de 1, ele não cansar, eles dão uma recuperada. O 5 arranca bem, mas cansa. Existe uma grande tendência para o 5 ganhar essa por ser... Tendência, eu não falei com formação. Por ser uma corte e ter um bom split, tá? Mas vamos analisar como um todo. Certo? Enquanto eu te falo que vamos analisar na corrida que nem eu faço. Como eu faço? O BRT. O melhor BRT aqui hoje é do 2 e do 1. Tem um bom tempo sempre. O 2 provavelmente vem a beck. Ódio. 2, 3, 75. É, seguimos então. Vamos olhar o card do 2. O card do 2 é um card bom, ó. Deixa eu trocar aqui para o modo claro, para não... Para ele ver tudo certinho aqui. Ó, então, notem que o 2, ele é um bom animal. Ele vem subindo o 2, o 2, o 1, o 2, ficou trial nesse período ali. Da pandemia, depois voltou direto na D1, D2. Já subiu para D1. Não se deu bem na primeira corrida. E depois fez um bom na sequência, na mesma D1. Esse 2 vem fortíssimo. Vem muito forte. O 3 também. O 3 ele arranca a mão, mas recupera muito. Né? Então nós temos duas possibilidades aqui. O 2 e o 3 para vencer essa corrida. Analisando aqui, então, 5, 5, ele é uma categoria inferior. Acredito que não vença, nem ele e nem o 6, a diesel. Então, o diesel freia. Então, vamos lá. Vamos olhar o que que abriu o D1 e não abriu nada no D1. O D1 é muito perto. A corrida não abriu nem o D1. Abriu muito e fechou, mas... Vamos organizar o D1 aqui, ó. Olha o que eu falei das categorias. Eles estão valorizando a categoria aqui nesse caso. 2, no over 2 e 1. Lá embaixo na nota over, nota de qualidade. Então, nós temos a nossa possível lei. Um site que eu costumo analisar, que se chama Timeform, tá? Só relembrar que é a Halo24, tá? É a Halo24. Então, eu venho aqui no site deles e pego aqui a Halo24. Vamos olhar aqui. Halo24. E também gosto de olhar também o site da RessimPost, o Predicator deles. Então, a Halo24. Aqui tá dizendo, então, que é 216, a sequência é provável. Né? Dois bravos. 216. Aqueles que eles estão apontando, né? Como sendo a sequência. E no site do Timeform, 124. Tá? Então, o 1 é forte candidato pra PEC, em todas as análises. Inclusive, a nossa. Então, nós temos o 2, o 1, na sequência. Se abrir um AVB entre os dois e o 1, logicamente a gente brinca de coelhinho. Pula. Mas, como tá tão próximo, eu duvido que abra esse AVB. Né? Acho que não vai haver mais nenhum AVB na Halo. Vamos ficar aqui monitorando. Enquanto isso, olhamos aqui, vamos dar uma analisada aqui na categoria de novo. D1, D1, D2. Então, o 3 também tá fora, na minha opinião. Vai ficar aqui com o 1 e o 2. 4, eu não sei o que aconteceu com ele, porque ele pulou direto pra categoria. Muito estranho. Muito estranho. Então, vamos dar uma analisada. Então, a nossa análise, então, fica entre o 2 e o 1, pela categoria, mais o 2 pra PEC. Então, nossa análise PEC 2, pela análise que a gente fez ali. A análise é essa com o tempo, com prévia, né? Analisando lá com calma, sem pressa. Sempre com o tempo antes pra tomar uma decisão mais clara, né? Vamos analisar essa corrida, então. Olha o 2, já espichou. Vamos seguido do 1. Né? Seguido do 1. Vai dar o nosso fóreo que a gente tinha comentado. Fóreo, 2 e 1. A gente não falou fora ainda, provavelmente dito, né? A gente falou que os dois eram fortíssimos. Certo, gente? Esse é o vídeo da curta. Daqui a pouquinho eu faço o vídeo da longa.